E aí galera, pode mais um? E aí galera Vocês vão acompanhar agora o Matheus indo corte na brada, hein? Ela vai mudar aqui, ó O digital dela só com um zero vai colocar dois zeros Ó Tá programado? Lama zero bala Tá programado? Tá programado? O que é isso? Obrigado.